Se inscreva-se do canal Biologia na Cabeça e mais um vídeo da série Curiosidades de Biologia. Neste vídeo vou falar sobre o famoso cientista francês Lamarck, que embora tenha errado graçamente em sua teoria da evolução, foi um grande cientista com importantes contribuições para a biologia. Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Manet nasceu em 1º de agosto do ano de 1744, em Basenton-le-Petit, na região da Picardia, no norte da França. Originário da Baixa Nobreza, daí o título Chevalier, conhecido por nós como Cavaleiro, ele nasceu numa tradicional família de militares, em que seu pai e seus irmãos foram soldados. Lamarck era o mais novo de 11 irmãos, ô louco, ficando órfão aos 17 anos. Começou a estudar em um seminário de jesuítas de Amiens, mas logo após a morte do seu pai, ele entrou para o exército para lutar contra a Alemanha. Com a paz declarada, em 1763, continuou a servir no exército, até que um ferimento o forçou a deixá-lo. Enquanto isso, se tornou bancário e começou a estudar medicina e botânica. Ganhavam os trocados, lecionando literatura e escrevendo textos para dicionários. Em 1778, então com 34 anos, Lamarck já era um expert em botânica, lançando então o seu primeiro livro, Flora Francesa. Esse seu primeiro livro, Flora Francesa, ele chamou a atenção do conde de Buffon, que então lhe indicou o emprego como botânico assistente do Jardim Botânico Real, o Jardin des Plantes, ou melhor, do bom português, Jardim das Plantes, que em 1793, transformou-se no Museu Nacional de História Natural, trabalhando vários anos com plantas. Lamarck, então, aos seus 50 anos, foi indicado professor responsável pelo campo de invertebrados, mesmo quase sem nenhum conhecimento de zoologia dos invertebrados. Que, na verdade, a zoologia dos invertebrados era um campo da biologia considerada, assim, segunda categoria, em que muito poucas pessoas estudavam os invertebrados. Inclusive, o termo não existia na época. E quem formulou foi quem quem, ele, o próprio Lamarck. Mas Lamarck trabalhou duro e desenvolveu esse novo campo, que é manancial de conhecimento vastíssimo na zoologia. Lamarck foi, então, o primeiro cientista a separar crustáceos, aracnídeos e anelídeos de insetos, através de seus trabalhos de classificação. Vejam só, era tudo estudado junto, crustáceos, tipo lagosta, aranha, minhoca, com mosca, com borboleta. Ele não, ele percebeu as diferenças e separou, ou seja, criou filos, novos filos, né? Que seriam os crustáceos, aracnídeos e anelídeos. E o inseto já estava lá, né? Então, ele deu um jeitinho nessa bagunça da classificação desses invertebrados. Já no ano de 1809, Lamarck publica a sua principal obra, um livro de grande proeminência na sua vida, que foi Filosofia Zoológica, onde expõe sua Teoria da Evolução, mais tarde, então, conhecida como Lamarckismo. Pessoal, conhece vocês, não sabiam, já que é curiosidade, percebam que Lamarck, em Filosofia Zoológica, lançado em 1809, ele criou o termo Biologia. Em História Natural dos Invertebrados, que está em duas partes, primeira em 1815, segunda em 1822, ele cria o termo Invertebrados, e cria novos filos, ou seja, aquele embrólio lá que eu falei anteriormente, separou, né? Tudo bonitinho. E investigações sobre a organização dos seres vivos, lançado em 1802, seu trabalho também foi de grande contribuição para a classificação dos seres vivos. E, realmente, foi o primeiro cientista a acreditar que os seres vivos evoluem. E é por isso que até hoje, em Biologia, se estuda a sua teoria. Bom, mas como é que foi a coisa, a sua teoria? Um pouquinho de história, assim, dentro do Curiosidades, e isso tudo, para mim, quando eu fiz, também foi uma curiosidade tremenda, muita coisa não tinha conhecimento, né? Foi assim, ó, antes de 1800, Lamarck acreditava que as espécies eram imutáveis, ou seja, não se modificavam. mas, graças ao seu trabalho sobre moluscos na bacia de Paris, ele ficou convencido da transmutação das espécies ao longo do tempo, percebendo que os seres vivos vão evoluindo, tornando-se, então, mais complexos. Assim, para ele, não havia extinção, e sim a transformação em espécies diferentes. Obviamente, o que foi um fator principal que levou ele a fazer, então, a sua teoria, né? A criar a sua teoria. Bom, a teoria do Lamarck, logo que ele lançou o livro, tal, com as suas teorias sobre evolução, ela não obteve grande aceitação na França, mesmo entre seus colegas, lá do Museu de História Natural, como, por exemplo, o eminente naturalista Georges Kivier, que acreditava no fixismo. Para quem não lembra, fixismo, tudo foi criado por Deus e morreu Neves. Mas vamos lá. Entretanto, a teoria do Lamarck, houve uma boa aceitação na Inglaterra, principalmente Charles Darwin, que o elogiou na terceira edição do seu livro, Origem das Espécies, por apoiar e divulgar o conceito de evolução. Lamarck também contribuiu em trabalhos para outras áreas, como a geologia, a meteorologia e a química. Dados mais pessoais dele, da pessoa dele, que eu já falei antes, no início, agora coisas pessoais dele. Ele viveu por muitos anos, com a mesma mulher, ó, joinha para o tio Lamarck, com quem teve seis filhos, ó, casou-se mais duas vezes, teve mais dois filhos, ó, safadinho, hein? Para piorar, ao redor de 1818, ele começou a perder gradativamente a visão, dependendo totalmente das filhas, no final da sua vida. Pois, aos 74 anos de idade, já estava completamente cego. Teve uma vida marcada pela constante luta contra a pobreza, luta infrutífera, pois morreu em 28 de dezembro de 1829, aos 85 anos, pobre e cego. Bom, ele foi enterrado em um cemitério alugado, de onde seu corpo foi retirado, cinco anos depois, e enterrado em lugar desconhecido. Como o tema abordado deste vídeo foi evolução, trago uma indicação de um excelente livro de evolução, que é a grande história da evolução, escrito pelo biólogo evolucionista Richard Dawkins, em que ele passeia pela linha do tempo da evolução, em várias crônicas, que explicam, então, a evolução dos seres vivos, e suas relações genéticas entre si. Para quem realmente se interessou, e quer ler, quer ter um conhecimento maior, com esse grande escritor e biólogo, o link de compra encontra-se lá na descrição. Bom, os livros do Lamarck também estão à venda na internet, todos em francês. Muitos estão indisponíveis, nos sites de livros mais conhecidos, que eu procurei na internet, que eu pesquisei, mas quem está lá é filosofia zoológica, só que está em francês. Quem quiser comprar, adquirir para ler em francês, o link de compra dele está lá na descrição. Os outros, não tem nem capa, que eu pesquisei a ESMO, a não ser que eu vá em Paris, lá e encontre, a capa, só isso, porque internet não existe, pessoal. Que pena. E aí, galera, vocês que gostam de fazer suas compras online, aqui na internet, e gostam de descontos, aliás, quem não gosta de descontos, né? Então, aqui no Biologia na Cabeça, dispõe o link de mega ofertas, de 6% a 22% de descontos. E esse link está lá, abaixo da descrição. São mega ofertas de produtos em sites conhecidíssimos, como americanos.com, Shoptime, Submarino, Buscapé, Walmart, Fast, NetShows, Polishop, Fenac, Livrarias Culturas e Saraiva, entre outras tantas lojas conhecidas. Galera, agradeço por vocês, ter assistido até aqui esse meu vídeo. Espero que curtam, dando um joinha aqui embaixo, e façam aí os seus comentários. E até o nosso próximo vídeo.